Pera aí Vanessa, volta aí. Depois de ter nosso vídeo, que a gente demorou tanto tempo pra gravar, falou tão bem, a gente perdeu, não salvou. Então a gente tá tentando gravar novamente. Nós estamos aqui em Ouro Preto, na parte de Tiradentes. Vocês estão vendo lá? Tiradentes lá no fundo. Lá onde ele foi enforcado. Enforcado não, né? É, degolado. E nós estamos subindo na ladeira, uma das 1.500 ladeiras de Ouro Preto. Assim como um dos 500S, né? Da estrada. Da estrada, de Ouro Branco a Ouro Preto. Aqui... Que caralho é famoso, entendeu? Que bicho da novela. Que um é? Que que é famoso? Não conheço não. Famoso da onde? Quem fez aquela novela, O Marido do Médico, que a gente não conhece, é mesmo? Marido do Médico? Favou, pô. Tu morava com o médico e... Aquela novela que acabou agora? Ah... O boiolinho da novela, Página da Vida. Tá passando ali, ó. É o que mesmo? Aquele que tocava saxofone. Isso mesmo. Ó, Ouro Preto... É... É cultura. Tem quantas pessoas famosas. Vamos ver com o outro. Então, isso aqui é a agência do Bradesco. Em toda a cidade tem um buraco. Com porta de madeira. Né? Aqui nós vamos ter uma vista da cidade por um todo. Então, tá. Vamos de encontro ao nosso carro. Vamos descer mais uma ladeira. Mais uma ladeira. Vamos dar uma olhada no naipe do morro. Nosso carro tá ali embaixo, naquele precipício. E lá em cima é uma igreja. Uma das 600 igrejas. Não tínhamos coragem de visitar. Não tínhamos coragem porque... Tem que descer. Subir, né? É, tem que subir e depois tem que descer. Então, não rola. E estamos em São Mariano. Para a última etapa Da nossa turnê pela cidade histórica de Minas. Depois de uma perfeita estadia por Tiradentes. Ótimo. Ótimo, por sinal. Sem comentário. Não podemos contar o nome da poltada. É isso.